Olá, tudo bem? É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje vamos estudar sobre o selo de Deus dentro do contexto do grande conflito e especificamente baseado no livro do Apocalipse. A Bíblia Sagrada apresenta um paralelo desde Gênesis até o Apocalipse. Ou seja, em São Mateus nós encontramos ali a descrição de dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Esses dois caminhos aparecem em toda a Bíblia, como eu disse, de Gênesis até o Apocalipse. Lá em Gênesis encontramos os dois caminhos sob a figura de linguagem de Abel e Caim e também Deus e o Diabo, luz e trevas. E ainda esse paralelo, ele vem, vem, vem e nós podemos citar aí trigo e joio, podemos falar, por exemplo, céu e inferno, salvação e perdição, podemos falar ovelhas e bodes, podemos ver no Apocalipse o cordeiro e o dragão, podemos ver a mulher do capítulo 12 e a mulher do capítulo 17, podemos citar aí Babilônia de um lado e Jerusalém da outra, podemos ainda colocar o selo de Deus e o selo da besta e assim por diante. Sempre mostrando dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. O caminho da vida e o caminho da morte, sempre dois, nunca três, ok? É preciso saber que a verdade que foi lançada por terra, Deus usaria a igreja verdadeira para restaurar a verdade. E hoje, o selo de Deus, que é o nosso estudo, é uma das verdades que foi lançada por terra, jogada por terra. E agora você perceberá que nesse estudo, ela, a verdade, será restaurada. Apocalipse, capítulo 7, versículos 1, 2 e 3, está escrito assim, Depois disto, vi quatro anjos, em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Veja, o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até ri. Observe aqui, quatro anjos nos quatro cantos da terra. Primeira coisa, a terra não é quadrada para ter quatro cantos, e nem retangular para ter quatro cantos. Esses quatro cantos da terra são os quatro pontos cardiais, norte, sul, leste e oeste. A terra é redonda, mesmo sendo redonda, ela tem os quatro pontos cardiais. Então, Deus coloca os seus anjos ao redor da terra, isto é, a sua proteção, o seu cuidado. E diz a Bíblia que esses anjos estão segurando os ventos. Isto é, os anjos, o poder de Deus, está protegendo a humanidade contra as astutas ciladas de Satanás. Ventos, em profecia, quer dizer guerras, destruições, conflitos, problemas. Então, os anjos segurando os ventos, significa que Deus está protegendo a humanidade de uma guerra termonuclear. É lógico que se Deus deixasse o diabo fazer tudo o que ele quer fazer, ele, com certeza, destruiria tudo. Então, Deus coloca a sua proteção, a fim de que nós possamos ainda ter oportunidades de entender a sua palavra, tomar decisões e seguir a Jesus. Por isso, os anjos segurando os ventos, as potências maléficas e malignas deste mundo. E diz a Bíblia que enquanto os quatro anjos seguram os ventos, aparece um quinto anjo. Antes de falar deste quinto anjo, é bom destacar um ponto fundamental. Por que você acha que Deus iria segurar os quatro ventos? Por que você acha que Deus iria proteger a humanidade? Qual a razão? Você acha que nós somos tão bonzinhos, tão santinhos, tão perfeitos, nós somos assim demais. O ser humano é tão santo que Deus olha para nós e diz, Puxa, tadinhos, eles são tão bonzinhos, eles não fumam, não bebem, não mentem, não praticam pecados nenhum. Então, eles são tão bonzinhos que eu vou protegê-los. Seria isso? Claro que não. Você já fez muitas coisas erradas? Você já cometeu muitos pecados? Quantos pecados você já praticou até hoje na sua vida? E por aí você tem uma ideia de que você não é uma pessoa santinha, eu também não. Então, nenhum ser humano é perfeito, todos nós somos pecadores, terrivelmente pecadores. Então, se eu sou pecador, se você é pecador, se nós somos maus, pergunto, por que Deus iria proteger a humanidade? Por que Deus protegeu você até hoje? Por que você está vivo ainda? Olha, eu já capotei o meu carro e já caí dentro no rio. Eu, a minha esposa e a nossa filha. Na época tínhamos uma filha, hoje temos duas filhas. Então, eu pergunto, por que Deus me protegeu? Caímos num rio com os quatro pneus do carro para cima e o capu e todos nós de cabeça para baixo? E por que eu não morri? Por que eu estou aqui? Porque Deus tem um propósito para mim. Você também já passou pelo vale da sombra da morte, não já passou? Talvez um acidente, uma cirurgia, uma enfermidade, algum outro tipo de problema, que quase você foi e não foi. E você está aí. E talvez você esteja me assistindo no hospital, quem sabe no leito de dor, num momento difícil, dramático da sua vida. E por que você não morreu? Porque Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito na sua vida. E qual é o plano? Qual é o propósito? Agora você vai entender a razão do quinto anjo. Me acompanha. O quinto anjo. Veja, os quatro anjos estavam segurando os ventos. Lembra? E aí aparece um quinto anjo. Esse quinto anjo tem uma mensagem. E a mensagem do quinto anjo é uma mensagem especial para você. Uma mensagem especial para você. Entendeu? Para você. Então você vai me acompanhar agora nesta reflexão, nesta mensagem. O quinto anjo aparece aqui no versículo 3, dizendo... Aliás, no versículo 2, diz que ele trazia o selo do Deus vivo. E no versículo 3, diz que ele clamou, dizendo... Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A mensagem que Deus tem para você, e por isso você ainda está vivo. E para mim também. E por isso eu não morri naquele dia. E Deus tem me preservado até agora. É porque há uma mensagem. Deus quer selar você com o selo do Deus vivo. Aleluia por isso. Ele quer colocar na sua fronte, na sua testa, o selo de Deus. Atenção. O selo do Deus vivo. Sabe, no interior, aqueles fazendeiros que têm o seu gado, eles costumam marcar os seus animais. Eles usam um termo assim, bem rústico. Eles falam ferrar o animal, porque usam um ferro quente para marcar os animais. Por exemplo, se os animais fossem meus, se eu fosse o fazendeiro, os meus animais seriam marcados com a sigla LG, que é Luiz Gonçalves. Ok? E os seus animais seriam marcados com as iniciais do seu nome. Por que o fazendeiro marca os seus animais? Para que se esses animais se misturarem com os animais do vizinho, ele tenha condições de saber quais são os seus e quais são os do vizinho. De acordo com a Bíblia, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. Então, quem é filho de Deus? Quais são os filhos de Deus? Quem é o povo de Deus de verdade? O povo de Deus tem uma marca. Tem um selo. Tem um sinal. Aliás, essas três palavras significam a mesma coisa. Marca, sinal ou selo. Por esta razão, você está vivo ainda, porque Deus precisa selar você. Eu pergunto, você gostaria de receber o selo de Deus? Se você gostaria, levante a mão direita. Isso, por favor, levante a mão direita. E repita comigo. Diga, eu gostaria de receber o selo de Deus. Parabéns. Amém. Esta é a tua decisão, esta também é a minha decisão. E agora vem a pergunta automática. Qual é o selo de Deus? Onde podemos encontrar este selo? Já que sabemos a importância dele. Qual é e onde podemos encontrar? Quer saber? Então, abra a sua Bíblia em Isaías 8,16 e me acompanhe na leitura que faremos agora. Veja, Isaías, capítulo 8, versículo 16. Já abriu a sua Bíblia? Vamos abrir juntos a Bíblia. Me acompanhe aqui. Isaías 8,16. A pergunta é, não se esqueça, onde encontramos o selo de Deus? Essa é a pergunta. E o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve aqui exatamente assim. Está aqui, ó. 8,16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Viu? Resguarda o testemunho e sela. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Pronto. O selo de Deus está na lei. Na lei. Lembra do estudo sobre a lei e o conflito? Pois é, é justamente nos 10 mandamentos que nós encontramos o selo de Deus. Mas, qual é a descrição ou a definição de um selo? De acordo com a Bíblia, um selo tem que ter o nome, o cargo e o território que o dono do selo domina. Se você observar o livro de Esther, no capítulo 3, versículo 12, verá que os reis do passado usavam um anel, um anel grosso. Eles mandavam escrever uma carta e depois traziam a carta e com aquele anel ele carimbava a carta, ele selava a carta. Naquele selo, através do anel, tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território que o rei dominava. Assim, um selo, para ser selo, tem que ter essas três características. E aí, perguntamos, qual dos 10 mandamentos tem essas três características? É simples, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20 e analisar os 10 mandamentos. E aí, veremos qual deles é o selo de Deus. Qual deles preenche as características de um selo? Abra sua Bíblia em Êxodo 20. E vamos ver agora, mandamento por mandamento, de forma bem dinâmica, para que você descubra isso rapidinho. Qual dos 10 mandamentos é o selo de Deus? Primeiro mandamento, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento deve ser guardado, obedecido, mas não é o selo de Deus, pois não tem o nome, não tem o cargo e não tem o território de Deus. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este mandamento aparece o nome de Deus, mas não aparece o cargo e nem o território. Então devemos obedecê-lo também, mas não é o selo de Deus ainda. Vejamos o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento tem o nome de Deus, mas não tem o cargo e não tem o território também. Então devemos obedecê-lo, mas ainda não é o selo. Vamos para o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado... não, não, vamos parar. Não vou ler esse mandamento. Eu vou pular esse mandamento. Está bem? Como todo mundo pula, eu vou pular também. Vamos ver o que acontece. Vou pular o quarto e vou para o quinto mandamento. O quinto mandamento diz no verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, este quinto mandamento traz o nome de Deus, mas não traz o cargo e nem o território. Então este quinto mandamento deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. Vamos para o sexto mandamento. Não matarás. Também não é o selo de Deus. Sétimo. Não adulterarás. Também não preenche nenhuma das características. Oitavo mandamento. Não furtarás. Também não tem nenhuma das características. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Também devemos obedecê-lo, mas não é o selo de Deus. Último mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do próximo. Nem o homem, nem a mulher, nem coisa alguma do próximo. Este mandamento também deve ser obedecido, mas não é o selo de Deus ainda. Agora pergunto. Quantos mandamentos nós lemos? Nós lemos nove mandamentos. Nove. Eu li os nove que todo mundo aceita. E dos nove, nenhum é o selo de Deus. Nenhum preenche as características de um selo. Mas o profeta Isaías diz que o selo de Deus está na lei. E lá em Apocalipse mostrou a nós a importância do selo. E aí vem uma pergunta. Será que aquele mandamento que eu pulei, o quarto, que todo mundo pula, que todo mundo não aceita, será que aquele mandamento é o selo de Deus? Ó, é o seguinte, vem, chega aqui. Vem, vem aqui pertinho. Vamos conversar assim. Nós somos amigos, não é verdade? Pode chegar bem pertinho. Ó, é o seguinte. Se este mandamento, o quarto, que nós vamos ler agora, que todo mundo pula, se ele for o selo de Deus, então, meu amigo, a coisa está feia por aí. Porque a maioria não aceita. É ou não é verdade? Não aceita. E se a maioria não aceita, e se este mandamento for o selo de Deus, olha, nós vamos ter que clamar a Deus hoje e pedir misericórdia. Vamos ver, então, o quarto mandamento. Aquele que todo mundo pula, e nós pulamos aqui só para uma questão didática, de estudo bíblico. Versículo 8, o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Viu? Aí achamos o nome de Deus. Como também achamos em outros mandamentos. Depois diz, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11 agora. Porque em seis dias fez o Senhor. Veja, em seis dias fez o Senhor. Fazer é a mesma coisa que criar. Veja, fazer ou criar. Em seis dias ele criou. Acabamos de descobrir o cargo de Deus. Criador. Ele fez. Ele criou. Percebeu? E aí o verso 11 continua. Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Descobrimos aqui um território que Deus domina. Céus, terra, mar e tudo que neles há. É ou não é verdade? Então o quarto mandamento apresenta o nome de Deus, o cargo de Deus e o território de Deus. Ou seja, ali no quarto mandamento está escrito assim, que Deus é o Criador de todo o universo. Assim, o quarto mandamento é o único mandamento dos dez que apresenta Deus como Criador. Se você tirar este mandamento, não dá para provar dentro da lei que Deus é o Criador. E se você não consegue provar que Deus é o Criador, eu pergunto, o homem veio de onde? Do macaco? Percebe? Se tirar este mandamento, tudo cai por terra. E justamente o único mandamento que mostra Deus como Criador é o mandamento que as pessoas não aceitam. Por que será? Por que as pessoas não aceitam justo aquele mandamento que exalta Deus como Criador? Portanto, está claro que este mandamento é o selo de Deus. É a marca de Deus. É o sinal de Deus. O sábado é o selo de Deus. Quer ser selado? Quer receber o selo na fronte? Então comece a guardar o sábado agora mesmo. E agora vamos para a parte final. Para você refletir comigo, me acompanha. O que temos que entender agora é a prova dos nove. Se o sábado é o selo de Deus, se este mandamento é realmente a marca de Deus, a Bíblia precisa provar isto em outros textos. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá? Abra a sua Bíblia e vamos analisar Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Aqui vem a prova dos nove, ok? Ezequiel, já está bem aqui, capítulo 20, versículo 20. E está depois de Jeremias, aí nós temos aqui Ezequiel. Pronto, capítulo 20, versículo 20. Está escrito, No versículo 12, do mesmo capítulo, fala a mesma coisa. Em Êxodo 31, versículo 13, fala a mesma coisa. O sábado é um sinal. E devemos guardá-lo de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Ou seja, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Durante a semana, durante seis dias, você trabalha, você faz as suas atividades de casa e fora de casa. Mas o sétimo dia é o santo sábado do Senhor. É o selo de Deus. E é importante que você seja marcado, a fim de que você seja identificado como filho ou como filha de Deus. Sabe, Adão e Eva guardavam o sábado. Deus guardava o sábado. Os profetas todos guardaram o sábado. Jesus Cristo também guardou o sábado. A Virgem Maria também guardava o sábado. Lucas, capítulo 23, de 54 a 56. Os apóstolos guardavam o sábado. O apóstolo Paulo, que se converteu depois de Cristo, também guardava o sábado. Atos 17, Atos 18, Atos 13. Todos guardavam o sábado. E na Nova Terra, nós também vamos guardar o sábado. Isaías 66, 22 e 23. Ali diz que nós vamos guardar o sábado também. Todos guardaram o sábado. Todos os filhos de Deus sempre guardaram o sábado. Eu pergunto. Chega mais perto. Todos guardaram o sábado. Eu pergunto. E você? E você? Guarda que dia? Quer guardar que dia? Quer receber o selo de Deus? Quer ser selado hoje com o selo de Deus? Quer ser um servo, uma serva de Deus? Então receba as bênçãos do sábado. Comece a guardar o sábado. E Deus dará a você ricas e poderosas bênçãos. Vamos orar? Oremos. Querido Pai Celestial, Obrigado pelo estudo de hoje. Pela decisão tomada de guardar o sábado e receber o selo de Deus. Nas tuas mãos eu entrego esta pessoa que acompanha o estudo bíblico hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo hoje está chamando, quer lhe dar muito amor. Não deixe esta chance passar. Venha logo pra Jesus e encontrará a paz que o mundo não pode dar. Esse é o momento de entregar seu coração a Cristo. Ele hoje está chamando, quer lhe fazer feliz. Muito feliz, basta só você se entregar. Que ele hoje está chamando, quer lhe fazer feliz. Basta só você se entregar. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto